Convidamos a assistente social Carina, Ana Carina, para fazer parte do nosso secretariado. Devido ao pedido de exoneração da nossa ex-secretária, Vanessa Eugênio, imediatamente nós fizemos uma sondagem e conhecendo o brilhante trabalho da Ana Carina, junto ao Fundo Social de Solidariedade, pela vasta experiência que ela tem, em políticas públicas na área da assistência social, nós convidamos. E ela prontamente atendeu a nossa solicitação e a partir de amanhã ela será a nossa secretária municipal de assistência social. Primeiramente, Ana Carina, agradeço imensamente o seu aceite e, com certeza, você vai dar uma grande contribuição ao nosso grupo. Como a ex-secretária, Vanessa Eugênio, deu uma grande contribuição, nós somos muito gratos por tudo que ela fez nesses dois anos e três meses perante a secretaria, mas ela teve um outro projeto, está voltando à Câmara e a gente vai esperar uma grande contribuição dela também na Câmara do Pagacis e ela tem esses perfis. E nós buscamos um técnico e a característica do nosso governo são profissionais técnicos. Se nós pegarmos os nossos secretários, a maioria, todos são técnicos, são indicações políticas. Nós temos a secretária Dulce, que é funcionária de carreira, já aposentada, que vem fazendo um trabalho gigante na Secretaria da Educação. Nós temos a secretária Cristiane Silveira, que uma vasta experiência na área da saúde, tem feito a diferença. E agora você, sendo convidada para ingressar no nosso governo. Então, somos muito gratos, tenho certeza que a primeira dama não está contente, porque a sua ausência lá vai criar um vácuo, mas eu tenho certeza que ela vai entender o grande projeto que representa o nosso governo. Então, desejo a vocês sucesso absoluto e que, a partir de amanhã, mãos a massas. Nós temos inúmeros equipamentos da assistência social que tem que dar continuidade, tem que avançar. Nós temos a casa-abrigo, a casa de passagem, a casa da mulher, os crás, os creias. Tudo isso faz parte da política nacional de assistência social. E o nosso governo tem feito muito em prol a tudo isso, principalmente para cuidar da população que vive em mais estados de vulnerabilidade social. Então, o seu ingresso no nosso secretariado agrada a todo mundo, inclusive os nossos próprios secretários. Obrigado. Eu agradeço, agradeço muito a essa grande oportunidade. São 20 anos de serviço público, em que eu iniciei como bacharel em Direito, professor. E aí, permaneci estudando, fiz serviço social, me concursei e recebi minha nomeação. E nesse caminho, trabalhando pelo Fundo Social há tantos anos, trabalhei articulada com todas as secretarias. Então, sou uma pessoa que me orgulha muito, porque tenho um relacionamento muito importante e muito saudável, não só com a equipe da Secretaria da Assistência Social, como com todas as secretarias. Isso me orgulha. E me orgulho ainda mais, porque o senhor pôde reconhecer a minha capacidade técnica. Eu tenho, assim, uma proximidade muito grande com a Secretaria da Assistência, que vai além da minha formação. Foi uma escolha por vocação. E hoje, essa grande felicidade, que enche o meu coração de alegria. E eu espero também compor esse grande team de secretários, que o senhor escolheu a dedo. E aí, eu quero citar pessoalmente a Cristiane, que é uma pessoa que a gente tem assim... Ela me inspira muito, né? É alguém que teve uma trajetória muito... Ela sempre fez um trabalho excepcional e quero também eu deixar esse registro. Eu quero contar com todo o apoio dos funcionários da Secretaria da Assistência e agradecer. Vamos trabalhar. E aí, vamos trabalhar.